você tem um equipamento como este e você não sabe como fazer a leitura de estacionária primeira coisa que você precisa entender você não ajusta a estacionária no rádio a estacionária é ajustada na antena lá em cima aqui no rádio você faz a leitura da estacionária para poder ver se a antena da 100 por cento ok entendido essa parte você tem que não assim ter três funções a função de transmissão a função de recepção ea função de estacionária primeiro na escala inferior 1 3 5 7 9 mais 30 aqui tá a função de recepção quando alguém transmite para você você vai ver que o sinal se dá bom se está ruim dependendo da localidade topografia tá bom e você quando for transmitir apertar o microfone aqui você transmite você tá emitindo o sinal ele vai te mostrar que a sua transmissão com a potência aberta e aqui com a potência fechada do equipamento ok beleza esse equipamento tem controle de potência então por isso que dá essa funçãozinho aqui nesse item então você precisa entender as funções agora dessas duas chaves de toque e esses dois botões quando você passa a função para calibrador aqui no botão aqui do painel esse botãozinho que ele passa a interagir ele vai interagir aqui na parte de cima então o que você vai fazer se você apertar que o microfone você vê que ele vai mensagem então que que você faz você vai calibrar tá vendo é um calibradora ali uma pirâmide invertida você vai deixar o ponteiro no meio da pirâmide certinho aí você vai aqui na chave de toque clicar na chave de toque para que você possa fazer a leitura da estacionária então o que que você faz ignora a leitura de baixo clica no microfone olha ali estacionária de 1 tá vendo e é simplesmente isso você depois você quiser voltar para a função normal de transmissão e recepção você dá o 1 aqui no ponteiro de esse nível ele volta a lá a incidir normalmente isso aqui não faz diferença ok a partir de uma leitura de estacionária voltar aqui para a leitura ó a partir dessa leitura de estacionária vamos conferir aqui é que você vai ter noção se a sua antena está boa ou não ok nesse caso aqui se tiver até um e meio aqui um e dois tiver até um e meio tá ótimo se passar de dois você tem uma perda muito grande aí na transmissão então por isso que o pessoal costuma utilizar copulador de antena para poder deixar o negócio sem mexer se a sua antena estiver nessa posição aqui do ponteiro nem mexer você tem uma transmissão ótima ok se você tiver uma transmissão e é o seu ponteiro tiver muito pra cá você pode ter certeza que não vai funcionar não vai ficar boa a sua estação rendimento dela vai ser mínimo você vai sobrecarregar os transistores de saída e possivelmente vai queimar o seu rádio depois disso tudo se você quiser voltar o rádio para a função normal você desliga o off aqui volta ele para a função de ponteiro normal ele tá vendo ele vai ligar essa função de estacionária você já fez a leitura e não vai fazer diferença mais se quiser fazer a leitura de estacionário de novo solta aqui desliga que a chave calibra é perto que faz sua leitura e é isso aí tá bom um abraço se você gosta dos nossos vídeos se esse vídeo se você gostou 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 se Obrigado.